Música Olá galerinha linda do canal Admiradores A pedido dos inscritos, hoje eu estou aqui com a irmã Carmen novamente Para estar mostrando as princesas dela Ela vai estar mostrando as novidades aqui no Jardim do Éden dela Então vamos lá irmã, fala aí o que a irmã quer Bom, meu Jardim do Éden hoje, as que tem estão lindas Mas eu quero mostrar a minha Wanda, olha, muito linda Quando ela começou a abrir ela ficou meio assim, meio sem jeito Mas agora está muito linda, estou apaixonada por ela Mas aqui eu estou com uma novidade, estou precisando de ajuda para descobrir o nome dela Essa bonita aqui, eu não sei o nome dela, ela é toda repolhadinha E eu estou gostando muito de ver ela aqui Eu mesma inventei esse vasinho Então essa aqui, se alguém puder me ajudar para dar o nome para ela Que eu não sei o nome dela Me ajude aí Aqui minha chuva de ouro Muito bonita, que abriu aqui Tá a honra, né? É O nome dessa aí Isso E aqui, minha canachoeque veio da Bahia Presta atenção nela, que ela é diferente das outras canachoeques Deixa eu focar aqui, pessoal Isso Olha que bonita Ela, aqui está desse tamanho, mas ela chega a atingir 80 centímetros Essa mudinha eu trouxe da Bahia, que minha irmã me deu Mas lá na Bahia ela tem 80 centímetros, está bem grandona Ela não fica pequenininha E ela está muito chamando a atenção Ela tem uma durabilidade, ela dá afro Ela fica muitos dias com a afro aberta E é muito linda, né? E olha como tem bastante florida aqui, pessoal E olha aqui, ó Ela tem a coelógena, que está linda Isso, está aqui, ó Perfumada, com cheirinho adorado Tem a asfalto dela que está abrindo também Cheia de aço Muita aço florais Está linda, minhas bebês Olha aqui onde está Tem outra aqui, ó, que é aquela lá, irmã, que a senhora falou que é nativa Isso Ela tem um oncígio nativo, pessoal, que é muito difícil ver Olha aqui Está pequenininho aqui para vocês verem, mas aqui, ó Olha que linda, pessoal Deixa eu ver se eu consigo focar Ela é cor de rosa Ela é tirada diretamente do pé de cacau E eu trouxe Ela é difícil, viu? Olha que interessante, ó Desculpa, irmã Olha aqui A cor da folhinha dela A folhinha dela é roxinha E ela dá desse jeito Só que aqui é a primeira vez que ela está dando afro Ela deu desse tamanhinho Linda Mas ela é muito linda E ela tem perfume, viu? E como que a irmã cuida aqui, irmã? Olha, aqui Agora nesse tempo que está seco Eu estou cuidando assim Eu amanheço o dia de manhã Eu agoo elas E deixo até a tarde agoadinha Quando chega a tarde Já escurecendo Eu estou do outro agoada Estou adubando em três em três meses Mas estou esperando a chuva Qual adubo que a irmã está usando? Eu uso 1010 É NPK, né? NPK 1010 É, manutenção, pessoal Adubo de manutenção Isso Mas aquele que é apropriado para a orquídea Viu? Próprio para a orquídea Não vai colocar aquele que não é apropriado Mas vai queimar as raízes Vai acabar matando Eu tenho recebido muito aqui pessoas falando Aí eu usei e matou a minha planta Não Tem que saber usar E tem que ser o apropriado Não adianta você querer colocar um adubo Que não é da planta própria Em outra coisa O cacto, como todo mundo já sabe Não precisa de muita edubação Ele precisa de um pouco Olha que bonito, pessoal Vou focar aqui os cactos dela Devagarinho Hoje eu vou fazer o vídeo com mais calma Não vou fazer um vídeo rápido Aquele dia Para o pessoal não brigar comigo Isso Os irmãos querem ver as plantinhas da irmã Carmen Olha aqui, ó Tem drobre também cheio de botão Já logo logo vai estar a florinha Ele vai começar Tem uma coelógena aqui também Cadê a irmã? Aqui, ó Tá escondidinha aqui Tá toda de botão Olha, olha Olha aqui, ó Ela é muito perfumada Aqui é uma energia ultrapositiva Viu, pessoal? Você entra aqui Você já sai de novo Nesse instante Acabou de sair duas pessoas aqui Que vem pedir também Para olhar Para ver como que elas estão Elas não estão muito, assim, bonitas Divide o tempo que está seco Mas eu dou o melhor de mim Para minhas plantinhas ficarem sempre lindas Porque eu sou apaixonada Isso aqui é um pedacinho de mim Isso aqui é vida Isso aqui é saúde Cuidar de planta É a melhor coisa Olha esse caco aqui Olha que raridade Olha que coisa linda Olha que lindo, pessoal Olha Para quem é apaixonado por cacto Para quem é apaixonado por cacto Olha Ela tem muitos cactos, viu, pessoal? Tem bastante cactos Não é só aqui na frente, não Ela tem aqui Tem lá no fundo É porque se for mostrar tudo O vídeo vai ficar bem comprido E também fica cansativo, né? Eu gosto muito Sou apaixonado Tem uma aqui que eu estava olhando Também bonitinha, pessoal Essa aqui, ó Interessante, ó Essa aqui você sabe o nome, irmão? Não sei, ganhei a mudinha Plantei Bem pequenininha Agora ela cresceu Já está dando flor Aqui essa outra também Mas eu ainda não sei o nome É que aqui é assim Minhas amigas Troca a muda comigo E aí um vai trocando E a gente acaba adquirindo Tem outra aqui também Que a irmã mostrou, né, irmã? Que você falou que ganhou do botânico, né? Cadê aquela ceia do botânico? Aqui, ó Aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui, ó, pessoal Eu acho que é uma encícrea, né, pessoal? Não sei, né? Muito bonita Ela viu a flor Não precisa tirar, não Linda, ela Olha Aí eu aprendi ela aqui, ó Ela tá presa Que quando ele me deu Ele me deu a mudinha pequenininha Ele falou Quando ela der flor Você vai gostar E agora ela deu Olha que coisa linda Linda Ela coloca tudo num tronquinho, pessoal Naquele dia eu mostrei muito rápido A com a mara dela Que linda, ó Eu pego esses pedacinho aqui Eu fui pro sítio Eu achei isso aqui jogado Aí eu trouxe Marrei, ó Marrei aqui Olha essa aqui Olha o tamanho dessa arte Olha a arte, pessoal É porque aqui o sol tá pegando Eu não sei o que vocês vão conseguir visualizar Já vai dar, ó Tá vendo? Onde ela tá marrada, ó Aqui eu marrei ela Tá marrado num pedacinho de chaxi Num pedacinho de chaxi E é mesmo a madeira, ó Eu cortei esse tronquinho aqui, ó Marrei aqui, ó Ela não morre mais É isso O segredo aí pra elas irem pra frente É tá firmando bem Num tronquinho, né, irmão? É firmando bem Tem que pegar Assim, quando eu vou marrar ela aqui Eu pego ela Firmo ela bastante Tem que encostar bem na madeira Que é pra poder Ela sentir que ela tá firme na madeira E você prende com alguma coisa Deixa aqui Presa Até quando as raízes dela Começam a aparecer Como agora tá quente Essa semana que vem Eu já vou pegar uma camada De músculo De alguma coisinha Pôr aqui por cima Pra esconder Algodão, né, irmã? Isso Pra poder ela ficar Que estimula raízes, né? Mais firme É, pessoal Uma dica aí do algodão Falaram pra mim Que ela estimula a sair as raízes, né? E eu vou fazer Porque deve ser porque Deixa bem Pessoal, tá maravilhoso Olha aí Um monte de haste Tantas haste florais Pra sair aqui Olha essa Olha aqui Olha essa fal Pessoal, que linda Ela já frio Que linda As sapatinhas dela Já tá secando Já tá secando Essa aqui, ó Tem uma aqui Que ainda tá bonitinha Olha lá na frente Aqui no cantinho E aí, pessoal Aqui é só o começo Na casa dela É lotada Igual a minha Não tem mim? É bem de casa Então tem muito lugar Olha esse aqui dentro Pessoal, muito linda E aí, a pedida do pessoal Que queria ver as plantinhas Da irmã Carmen Ela sempre tem novidade E quando começar a chover Que a primavera chegar Vai ficar muito mais bonita Porque elas tão um pouco assim Divide o sol Mas a gente trata com carinho Olha, cuida direitinho Dá prazer você olhar Uma coisa linda dessa aqui Olha Olha que coisa bonita É maravilhosa, né irmão? É delicada, né? É Então é É Um pouquinho de tudo Faz parte Carinho, amor Paciência Pranta é saúde Pranta é vida É Você quando tá mexendo Nas plantas Elas passam coisa boa pra você Verdade Então eu consegui hoje Um espacinho na agenda Da irmã Que ela é uma pessoa Que é muito ocupada, né irmã? Trabalha bastante, né? Você mostrou esse cacto aqui? Olha Olha que lindo Olha que bonito Lindo, lindo Ali tem mais outro, viu? Lindo, lindo Isso aí É mais uma coleção Lá no fundo tem mais outro Desse tamanho Deixa eu fazer um foco aqui Rapidinho Que tem mais aqui, pessoal Só pra vocês verem rapidinho Meu vídeo vai ficar muito longo Olha, pessoal Que lindo Olha Olha aqui, ó Olha essa aqui, pessoal Olha quantas artes ela deu Já tá no fim Mas ela deu seis artes Só nesse pé aqui Vamos aqui rapidinho Que aqui o sol tá forte Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar Olha Muito linda Olha, pessoal Aqui, ó Ixi, tem muito Tá vendo? Aqui Esse aqui é o pé Como é o nome dessa planta? Essa aqui é uma Uma pata de elefante Pata de elefante É como tá Tá uma patona, hein? Uma patona, né? Tá aí Desde casa ainda tem Não, desde casa eu não vou mostrar Ainda tem meu quietinho Ó, tem mais aqui, ó Pessoal Ó, um quadinho, tá vendo? Ainda tem, tá vendo? Ixi, muito, pessoal Se deixar o vídeo fica uma hora aqui Uma hora aqui Quando chegar a florada Vocês vão ver A beleza disso aqui Aqui atrás, pessoal Tá vendo? Isso aqui é minha estufinha Olha lá, mostra ali aquela Essa beldade aí Que eu acho muito linda É, que linda Essa aqui? Que o povo chama de churrasquinho japonês Mas pra dizer a verdade Eu ainda não sei o nome dela Olha, pessoal Muito bonita Viu? Olha aqui Tem mais fal É, pessoal Mas é um orquidário Aqui, ó Orquidário Essa aqui da flor Eu nem sabia, irmã Que linda É aquela que você me deu, né? Isso, tá vendo? Então é isso, pessoal Deixa ela tá aí Mandando um abraço pro pessoal Vamos pra cá, irmão Fica bonitinho aqui, né? Manda um abraço pro pessoal Ó, pessoal aqui do lado Ó, o pé de pêssego Dando aflorada Que linda Então manda um abraço pro pessoal Um abraço pra todo mundo E logo teremos mais novidades Quando a primavera chegar Que elas abrirem Vai ter muita surpresa ainda aqui pra vocês Porque essa aqui é orquídeas Mas tá tudo sem flores Mas quando ela der aflor Vocês vão ver que elas são flores Essa aí você sabe a espécie, irmão? Qual que é? Não sei Então, irmã Quando ela der aflorada Eu vou pedir ajuda Muito obrigado aí Pela filmagem Vamos aí O pessoal tava pedindo bastante Tá bom Manda um abraço aí pro povo Um abraço pra todo mundo Um beijo Logo teremos mais novidades pra vocês Tá Até a próxima, pessoal Quem gostou dá um like Compartilha Se inscreve Tchau, tchau Tchau